Eu até mostrei, sem querer, um ET lá no Brasil, gente. Você viu o ET? Eu não vi, mas fiquei sabendo. Que absurdo isso aí, pô. Eu falei, olha, eu não vou falar que isso aí é um ET, é um OVNI, deve ter imagens aí. Ah, vai botar. Eu tava falando com o Felipe Kini, e eu vi um troço passar num pau, e eu achei que era um avião. Eu falei, eu não vou falar que isso aí é ET, porque ET, o programa de televisão, quando começa a botar, ET, disco voador, e médium fazendo operação, é porque acabou. Então eu falei, então eu não vou falar que é ET. Mas eu não sei, as emissoras, acho que americanas e inglesas, acharam que era ET, porque o trem tava muito veloz. Tá aí a imagem, ô Garrafa? Tá abrindo aqui, tá aqui, tá na mão. Tá na mão. Tá no notebook, Daniel. Então põe aí o ET. Mas se é uma notícia terrível, uma nova variante descoberta, para a qual não existe vacina. É uma nova variante. Se ela se espalhar, a gente não sabe o que vai acontecer. O avião passando lá é avião ou disco voador. Não pode ser disco voador, porque disco voador, quando o programa começa a falar de disco voador, é porque tá no fim, velho. Não, e tem mais. Deixa aí. Deixa aí, velho. Tem mais, tem mais. É avião ou disco voador. Não pode ser disco voador, porque... Pode deixar, porque tem aí o cara que fechou a imagem, ó. Saiu um monte de televisão americana, hein. Olha o pau que vai, ó. Os ETs. Tem o ET de Varginha, agora tem o ET do Brasil Urgente. Tá vendo aí, Gostinho? O negócio é redondo. É redondo, hein. Avião não é, hein. Avião não é. Sei lá. Deus me livre, velho. Ranquei fora. Deus me livre, velho. Certei de banda. Aí tá escrito aí que... Ficou conhecido. 2.500 km por hora teria passado, segundo o que apareceu aí na publicação. Não tem nada que anda essa velocidade aqui, não. Mas a não ser que seja um experimento pros políticos fugirem do país antes que a coisa acabe. Acho que eles estão indo embora. Os ETs estão indo embora. Eles não querem passar... Os ETs. Rasgado ali. Mas será que não é... Será que não é o ET que tá jogando esse negócio de nós, não, Gostinho? Ah, não é. Vai saber, né? E os caras tão achando que o ET é o Felipe Kine, coitado, que ele tá na tela ali, ó. Tão achando que é o Felipe Kine que tá ali. Isso, hein? O quê? Interessante isso aí. Impressionante. É, rodou o mundo inteiro. Rodou o mundo inteiro. Põe de novo, Daniel, quando fecha na imagem que parece um ovo o negócio lá. Ah, primeiro que passa num pau, olha lá, a velocidade, 2.500 km por hora. E aí... Como é que é a música do Arquivo X? É, isso aí. Suvi aí que eu não sei suviar. Muito bom. Você viu o ET? Isso é insacional. Estamos entrando na era dos ETs. Do jeito que esse mundo tá ficando até que não era uma má ideia. Tecnologia... Pegar uma carona aí. Bom, podia ter vida mais inteligente que a nossa, não é? Que não é muito difícil, né? É, não. Mais burra não é possível. Mas olha, legal, né? Não tem música do ET aí? Não tem música do ET aí? Garrafa, para de me torrar, paciência. Tem música do ET aí ou não? Hã? Contatos imediatos. Tem. Põe o disco só lá. Daniel, monstro. Ó. Altinho, sei lá quem pegou. É, agora o ET. Chama um boulder. E é Scully. Ih, Agostinho, é ET mesmo, hein? Tá com jeitão, hein? Ó, o trem não tem janela, Agostinho. O trem não tem janela, hein, Agostinho? Não tem, não tem. Não tem asa. É, é diferente, hein? É. Que um mês acaba o Brasil, gente. Olha, é... O lance é o seguinte. É, começou a falar de ET. Eu nem deixei botar isso de novo lá, porque... É que não fazia matéria sobre o ET. Falei, não, pelo amor de Deus, para. É que ir para Varginha. Queria mandar o Garrafa para Varginha. Ai, ai. Eu falei assim, se eu mandar o Garrafa para Varginha, vamos achar que ele que é o ET. Tem que ser forte, né? Na Aguilé e tal. Ia levar com o Aguilé. Pob. Ia levar o Aguilé portátil dele. Fazer contatos imediatos do terceiro grau. É. É.